Oh, 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 gente L.I.B. Music Promove De genato Bruna vai de cero, papá Cuida e rosa Amor, vamos conversar Eu quero te dizer que o telefone está trazendo problema Cuida e problema Amor, vamos conversar Eu quero te dizer que o telefone está trazendo problema Bibi, oh, 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 oh Nosso amor era romântico, simpático Alguém também falava muito hebraico Oh, Bibi, oh, oh Nosso amor era romântico, simpático Alguém também falava muito hebraico Oh, 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 oh Problema, te estragá bodelare Oh, Bibi Telefone te atrazendo problema 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 Te estragá bodelare Oh, 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 oh Telefone te atrazendo problema Problema Te estragá bodelare Oh, Bibi Oh, Bibi Telefone te atrazendo problema 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 Te estragá bodelare Nosso amor era romântico, simpático Alguém também falava muito hebraico Oh, Bibi Oh, 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 oh Nosso amor era romântico, simpático Alguém também falava muito hebraico Oh, 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 oh 欸 Catalina É Vos reconciliam Vos reconciliam Yuvane CRIS Vos reconciliam Vou lingo na casa Vou sair na casa Vou na telefonia O como é meu amor? Não há viso Chega Oh, 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 chega Oh, oh, chega Oh, oh, chega Eh Telefone está atrás sempre Problema 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 Sabe destra o que eu vou te darei N.B. Music